É pessoal, não imaginava que ia ser assim, mas F Brookhaven galera, tamo fazendo uma carriata agora aqui mano, porque já era velho, Brookhaven foi de F, como assim galera, Brookhaven morreu, cês vão entender, cês vão entender, deixa eu dar a volta aqui, vamos lá no cemitério velho, calma aí, vem cá rapaziada, segue nós aqui, não acredito que isso aconteceu com Brookhaven Não creio velho, como isso pode ter acontecido, ai eu tô travado, sai galera, calma aí, vem pessoal, não creio, como que ia acontecer uma coisa dessa, se você gostava de Brookhaven, me desculpe, me desculpe mesmo, mas ó, deixa eu parar o carro aqui Não acredito, não creio nisso Ai galera, geral no chat aí agora, vai, F Brookhaven, geral ó, geral, F Brookhaven, F Brookhaven, não creio velho Ai cara, meia galera, ninguém tá entendendo nada Calma aí, galera vai entender, galera vai entender, mas ó pessoal, já era, já era galera, já era galera, Brookhaven mano, está morrendo, é isso mesmo, Brookhaven está morrendo Brookhaven está morrendo, mas por que está morrendo? Pessoal, simplesmente, o Brookhaven está deixando de ser o jogo mais jogado de todo o Roblox e ó, tem sim um jogo que está passando em disparado E ó, tem outro jogo também, que é RP, isso mesmo, mas enfim galera, o que acontece? Primeiramente, deixa eu mandar salve pra galera aqui mano, ó, quem quer salve, aê, vamos ver galera, quem quer salve aqui mano, porque a galera me ajudou a fazer isso aqui Então, obviamente, eu vou mandar salve um por um velho, um por um mano, ficou muito legal Ó, salve aqui galera, pro Rian Gamer, beleza, pra Yasmin, pra XX Loirinha, pro Davi, pro R2009 Mel, pro também, a X Loirinha de novo, pro Rian de novo, pro Itz Morena, pro 7w7 Também pro, oxe, o Wolfpack 2, o what? Ué, velho, só pra Yasmin, pro Davi Bolinho, pra Geralt que está aqui galera, tamo junto Muito obrigado por ter me ajudado aqui nessa partezinha, mas é isso mesmo galera, Brookhaven deixando de ser o maior jogo do Roblox E tem sim, um porquê ele tá deixando de ser galera, e eu vou tá explicando pra vocês, eu quero ver se vocês concordam comigo ou não, beleza? Mas enfim rapaziada, bora lá, que é o seguinte, ó, deixa eu tá pegando a galera toda aqui, bora pra minha casa Bora lá rapaziada, que é o seguinte velho, eu tô muito indignado, não só eu como a maioria das pessoas aí estão indignadas, beleza? Por conta galera, que o Brookhaven não tá trazendo atualizações, vocês sabem que atualizações movem o jogo, isso é muito óbvio Tanto é que vocês podem ver, quando não tem atualização, pega 300, 400 mil pessoas, quando tem, pega 700, 800 mil pessoas, é muita pessoa mesmo Então galera, tem sim, beleza? É um porquê as atualizações são importantes, por conta velho, que isso movimenta o jogo, isso deixa o jogo vivo cara, isso deixa o jogo novo todo mês Beleza? Então isso é muito importante, e o Brookhaven galera, não tá mais trazendo isso, isso causa né, algumas coisas, uma dessas coisas é que outros jogos passam na frente do nosso Brookhaven E ó, vou falar uma coisa pra vocês, eu quero ver rapaziada, geral aí né, tentando pelo menos, entrar em contato com o Brookhaven Vamos tentar ó, se você tiver Twitter, beleza? Se você tiver Twitter, ergue pessoal, hashtag ó, hashtag atualiza, ó, atualiza Brookhaven, beleza? E também obviamente, dá hashtag Brookhaven pra marcar lá, beleza? E também me marca lá ó, dá um arroba, e meu Twitter também tá na descrição, vai lá Mas enfim galera, por que mano? Não é possível! Não é possível mano, que um jogo tão grande assim só traga tipo uma, às vezes duas atualizações por mês Velho, isso é muito triste, isso é muito triste e muito chato também, por parte do Brookhaven e também galera, por parte dos desenvolvedores Mano, vocês tem noção? O jogo que tá passando na frente do Brookhaven é um jogo gringo, beleza? Também, não é brasileiro É um RP, que eu já falei no canal algumas vezes, eu vou tá falando novamente e vou explicar por que tá passando na frente É o Live Topia galera, Live Topia tá passando na frente do Brookhaven disparado Live Topia foi criado há cerca de 5, 6 meses mais ou menos, e já tem galera, mais like do que o Brookhaven, vocês acreditam? Tá juntando aí cerca de 90 mil pessoas, todo mês aumenta 30 mil diária, beleza? Então no próximo mês aí, com certeza vai tá 120 mil pessoas Depois 150, 180, 210 e por assim vai velho, o Brookhaven só vai em queda Outro jogo também que tá tirando atenção do Brookhaven aí é o Pet Simulator E galera, Brookhaven tá deixando a desejar, não sei se vocês concordam comigo, eu amo muito o Brookhaven De verdade, foi o ano inteiro galera, a gente gravou desde... mano, eu acho que é dia 10 de janeiro A gente começou a gravar Brookhaven, beleza? Dia 10 Dia 10 de janeiro a gente começou galera, e vamos até o final Aqui a gente praticamente um ano inteiro dentro do Brookhaven, a gente conhece muita coisa Eu, mano, eu trouxe todas as atualizações pro canal Mano, eu desconheço o dia que eu fiquei sem sentar aqui nessa cadeira Pra gravar pro Brookhaven aqui galera, pra vocês, pra vocês ficarem ligados Então, eu conheço muito o Brookhaven, e eu vejo sim que o jogo tá morrendo, infelizmente, beleza? F Brookhaven, e isso é muito triste, isso é muito triste mesmo Porque esse é um jogo fenomenal, esse é um jogo incrível, que tá caindo, que tá caindo, que tá sumindo, que tá, infelizmente, deixando a desejar A gente esperava muitas atualizações aí, incríveis, só que, cara, vieram atualizações que deixaram a gente um pouco triste Porque vieram muito menos coisas do que a gente achou que viria E isso deixou a desejar demais, deixou a gente muito abalado, né? Porque, pô, imagina você ficar um mês inteiro desejando que viesse, 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 viesse Cerca de vinte dias, mano, vinte dias E só chegou, pessoal, esse passezinho aqui, que ainda é pago, velho, setecentos books Pra nós mudar o Brookhaven, né, o tema do Brookhaven Só que mesmo assim, velho, eu vejo que é uma parada pequena, comparado a vinte dias, né? Em vinte dias dá pra fazer muito mais coisa Tudo bem que tem bastante coisa aqui, só que eu acho que isso aqui poderia ter deixado muito mais pra frente Porque agora tem muito evento, velho, agora tem muito evento Agora tem evento de Natal, tem evento de Ano Novo Ano Novo Mês Passado teve evento de Halloween Então, cara, eles tinham que deixar isso aí mais pra, vamos dizer que lá pra janeiro, pra fevereiro Mais ou menos assim, entendeu? Mas enfim, galera, não sei se vocês concordam comigo Mas essa é a minha opinião, eu tô vendo que o Brookhaven, infelizmente, tá acabando E, ó, comenta aí, beleza? Pra me ajudar e também pra ajudar a galera Comenta aí que jogo vocês estão mais jogando, beleza? Que eu também vou tá vendo aí uma galera pra me tá chamando, pra tá gravando comigo também Olha aqui a galera que juntou, velho Olha isso aqui, muito legal mesmo, pessoal Todo mundo aqui, velho, é de Brookhaven, é de Brookhaven, beleza? Mas enfim Então comenta aí, pessoal, beleza? Que jogo você tá jogando, que jogo você gostaria que eu trouxesse pro canal Lembrando que a gente tá com um novo canal aí, beleza? De Roblox também, acredita? E é um canal de simulator É um canal de simulator, galera Onde a gente vai trazer, vai começar a trazer aí na próxima semana já Pet simulator, beleza? Então é muito legal mesmo, cara Espero de verdade que vocês vão lá Ó, olha só, hein? Vai ter uma surpresa pros primeiros 10 mil inscritos Olha que já tem 3.100 inscritos, velho E eu divulguei em apenas um vídeo Um vídeo Então vai lá, se inscreve rápido Tá aí na descrição Também tá no comentário fixado Beleza? E corre lá, meu parceiro Corre lá pra você não ficar pra trás, beleza? Mas enfim, pessoal É isso aí Possivelmente, vocês vão ver aí durante um tempo Eu mudando um pouco de jogos aqui Porque, pessoal, eu quero trazer vários jogos diferentes pra vocês Beleza? Vários jogos diferentes pra vocês aí Pra gente tá jogando e se divertindo cada vez mais aqui no Roblox Porque eu acho que vocês, obviamente, não gostam só de Roblox, né? Vocês devem... de Roblox não, de Brookhaven Vocês devem jogar muitos outros jogos E é isso que eu vou tá fazendo, beleza? Eu já tenho alguns jogos em mente pra jogar Mas comenta aí se você quer que eu jogue algum jogo Beleza? Que eu vou estar, sim, jogando Mas, enfim É isso aí, então, galera Tamo junto Um grande beijo Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Eu gosto muito de gravar aqui pra vocês Cara, sempre foi meu sonho E também... Mano, é um hobby É um hobby Eu amo muito Eu adoro fazer isso Eu gosto do pessoal pôndo aqui em volta de mim Isso é muito satisfatório mesmo Muito obrigado por todo o apoio desse ano que vocês têm dado, beleza? Vou ver aí, galera A gente tá fazendo uma coisinha legal aí pro fim do ano Não sei Vamos pensar Mas, enfim, pessoal É isso aí, beleza? Muito obrigado de novo De novo e de novo A quem, beleza? Se inscreveu, né? A esses 190 mil Cara, a gente tem mais de 190 mil A gente, com todos os canais aí A gente deve ter uns 250 mil Então, muito obrigado De verdade, beleza? De verdade Do fundo do meu coração Eu amo muito todos vocês E, ó, por favor Geral erguendo Hashtag Zapa200k Que a gente vai tentar, galera Eu sei que tá acabando já o mês aí Eu sei que o canal aí tá Não tá tão bom assim Mas, mesmo assim, galera Hashtag Zapa200k Que eu confio No meu coração Que a gente vai conseguir bater 200 mil inscritos Este ano Vai ser um presente Tanto pra vocês Quanto pra mim Eu ficaria muito feliz Mas, muito feliz Mesmo Beleza? Mas, enfim, rapaziada É isso aí Tamo junto Um salve pra galera De novo, velho Não, salve pra galera Ó, quem quer salve Salve pra galera Novamente aqui, velho Calma aí, ó Eu sei que esse aqui É o Black Prince, velho Salve pro Black Prince, mano Tamo junto Um salve pro Rian Black Prince Pra Lag... Mano, a Lara Gamer, velho Salve pra Lara Gamer Pro 900 e... Nossa, não 890 890 Pro Davi Pro Itz Morena Pro Wolfpack 2 Pro Itz Luiz, velho Meu Deus, Itz Luiz Filo Floodou aqui em geral Salve pro Davi também Pro Wolfpack de novo, mano Ó, louco, velho Ah, tem uma galera aqui adicionada, ó Pra Yasmin Também pro Rian Pro Itz Luiz Pra Itz Luiz Pra Itz Luiz Pro Wolfpack Pro Black Prince Pra esse carinha aqui É 900... Não, 890 7163 TTT J Nossa, eu falei O nome do cara completo Mas, enfim Tamo junto Um grande beijo E até o próximo vídeo, viu? Tchau!